Nossa, gritei com meu marido hoje. Como você controla a tensão? Às vezes, quando tudo parece estar vindo em minha direção ao mesmo tempo, fico frustrada e solto a língua sem pensar. Quando não passo tempo sozinha com Deus na Palavra e em oração, isso realmente afeta a minha maneira de lidar com a tensão. Por exemplo, quando estou cansada, fico exigente e impaciente. Mas Salmo 19 diz, A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Posso sentir-me sobrecarregada quando não entendo uma situação, mas os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Quando a tensão aumenta, posso ficar irritada e reacionária, mas os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Cada dia traz seus próprios problemas. É por isso que precisamos entrar na presença de Deus. Quando o fazemos, encontramos perdão, graça e paz. E encontramos perspectiva para lidar com as tensões da vida. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.